Olá pessoal, nós estamos com mais um vídeo do YouTube Ana Jeremias Hoje eu vou dar algumas dicas pra vocês de maquiagem Primeiro, a gente acorda, tá com a pele natural Vamos passar um demaquilante, depois que lavou Pra tirar ainda um pouco do excesso de maquiagem que nós deixamos Ou ficou um pouco na pele Em seguida, eu gosto muito de usar a água termal Que é minha dermatologista Indicou pra gente usar sempre Porque ele dá uma refrescada na pele A gente deixa agir naturalmente, secar naturalmente um pouco Agora eu vou aplicar uma base Vou fazer uma maquiagem básica, entendeu? Pra gente sair pro dia a dia, tá? Vou aplicar uma base que eu tenho Eu gosto muito de aplicar com o dedo O pessoal fala que com o dedo a pele fica quente, aquece Eu gosto de fazer dessa forma Eu gosto muito desse estúdio fixe da M.A.K.A.K.E., que ele tira o brilho do rosto E dá um efeito bem legal na sua pele Agora eu vou passar a sombra Eu gosto de começar passando uma clara aqui embaixo da sobrancelha Como nós estamos de dia, eu vou passar uma outra sombra que é nude também Por baixo, assim E com o pincel eu vou usar a sombra marrom No canto do olho Até a metade do olho E dar uma espumaçadinha No outro olho é a mesma coisa Como eu já estou com os cílios Eu só vou retocar um pouco com um lápis ou um lápis delineador Eu gosto desse lápis Que ele é a prova da água Pra fazer o acabamento Dos cílios, né? E dos olhos Essa é uma maquiagem rápida, básica, entendeu? Sem brilho, sem nada E vamos finalizar com um blush Pra dar um pouquinho de cor, né? E de cara saudável, né? Eu gosto de passar na ponta do nariz Pra enfinar o nariz Aqui pra estar afinando E aqui também Nas laterais do rosto Também pra afinar o rosto E é bom também Pegar um lápis De sobrancelha Pra cobrir as imperfeições da sobrancelha Que sempre tem uma coisa ou outra Pronto, pessoal A maquiagem tá pronta Tenha um ótimo dia